E nós estamos aqui no terceiro pelotão do Corpo de Bombeiros de Piuí e eu falo agora com o soldado Damasceno. Soldado Damasceno, estão abertas as inscrições para o concurso de bombeiros. Quais informações que o senhor pode nos passar? Está sendo realizado um concurso público para a carreira de bombeiros militar. São 385 vagas, variando de 324 para soldados combatentes, 40 para soldados especialistas e 21 para oficiais. Os salários aí variando a partir de 4 mil até 7 mil reais. Sim, e como é feita a inscrição? A inscrição vai ser feita através do site do Corpo de Bombeiros, que iniciou em novembro e vai até dia 8 de dezembro de 2022. Algum preço? É cobrado alguma taxa? Isso, é cobrada uma taxa de inscrição e está especificado dentro dos editais no site do Corpo de Bombeiros. E quais são os requisitos de entrada? Os requisitos principais são a idade, entre 18 e 30 anos de idade, ter ensino médio completo, ter a CNH ou a permissão de dirigir no mínimo na categoria B e a altura mínima de 1,60m. Existem vagas tanto para homens quanto para mulheres. Quais são as etapas do concurso? O curso é distribuído em algumas etapas. A primeira é a objetiva, prova objetiva, que são 50 questões de múltipla escolha, mais a prova de redação, seguido de exame físico, exame médico psicológico e isso também é feito um exame toxicológico. O que é cobrado nessas provas? É conhecimento gerais? Tem matéria? Então, as matérias podem ser consultadas via edital também. São majoritariamente matérias de nível médio, com exceção da matéria de direito, direitos humanos. E após a aprovação no concurso, nas provas, qual é a próxima etapa? Após a aprovação na etapa do concurso público, é realizado um curso de formação, que é realizado na capital, BH, e após isso, ele vai compor as fileiras do Corpo de Bombeiros Militar, servindo toda a sociedade. Mais informações que o senhor gostaria de nos passar? Qualquer informação, acessar o site do Corpo de Bombeiros, bombeiros.mg.gov.br, ou as redes sociais, Instagram, Facebook. Bombeiros.mg.